E olha só que dado desanimador. Nos três primeiros meses deste ano, a região de Picos registrou uma queda de aproximadamente 190 postos de trabalho formais. E sem um trabalho fixo, muitas pessoas acabam buscando alternativas para sobreviverem. Desempregada há mais de cinco anos e sem ter outra opção, a manicure montou seu próprio negócio. Resolveu vender lanches em um ponto próximo ao balão da BR-316, em Picos. Como eu vi os outros trabalhando aqui, já tinha pessoas que estavam com 10, 15 anos e eu estava desempregada, aí eu peguei e vim para cá também. Aí comecei a vender minhas coisas, aí comecei a, graças a Deus, a dar uma vida melhor para os meus filhos, pagar minhas contas. E aí estou até hoje aqui. Mãe de três filhos, ela se emociona ao dizer que sobrevive da força do seu trabalho. A que trabalha aqui comigo, eu criei ela daqui. Hoje ela está com o quê? Ela está com... Hoje ela está casada, mas hoje ela já trabalha mais eu. Ela começou vindo para cá só me ajudando, né? A senhora inspirou ela. Foi, ela estudava, eu levava, ela dava as coisas para ela, entendeu? Para ela estudar. Só que aí quando ela cresceu, aí eu trouxe ela para trabalhar comigo. E é tanto que hoje eu trabalho três dias e ela três. No Brasil, a taxa de desemprego atingiu 12 milhões de pessoas somente no primeiro trimestre de 2022. Por não ter um emprego, muitos brasileiros buscaram outras alternativas, como montar o próprio negócio. Os dados do novo Caged mostram uma leve recuperação no mercado formal. No entanto, nos três primeiros meses deste ano, a região de Picos apresentou aumento no número de desemprego. Isso não necessariamente significa uma tendência de decrescimento, mas pode significar um comportamento do mercado. Por isso que é importante o acompanhamento periódico e sistemático dessas informações. A empreendedora trabalha numa rotina puxada de 12 horas por dia para conseguir sustentar a família, mas se sente feliz com o que faz e relata que para ficar melhor, ela tem um sonho. Se de repente eu tivesse uma oportunidade de emprego também, assim, para poder descansar um pouco, ter mais assim, entendeu? Eu queria...